Oi, eu sou o Bob, essa é minha irmãzinha Dora, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Bob o Dog. Rau, a Duda e o George chegou então no tempo da caverna. Vou avisar eles que aqui é tudo diferente e ter muito cuidado com os dinossauros, eu sei que o George é muito fã de dinossauros, então quando ele vê um dinossauro ele vai achar que é amigo e vai falar assim, dinossauro. Então temos que ter muito cuidado porque aqui é muito perigoso, vamos atrás da Peppa Pig e do George e cuidar de todos eles. E aí George, como será que a gente veio parar aqui na época dos dinossauros? Deve ser coisa daquela máquina do tempo. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos procurar comida porque aqui eu vi na TV que não tem muita comida pra se comer, né? Vamos procurar alguma coisa ou algum amiguinho do canal. Socorro, Peppa! O boi da cara preta quer me pegar! Como corre, George! É o boi da cara preta, vamos sair daqui antes que ele pegue a gente. Taxi! 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 Taxi!